O Capitão Sam é uma adição recente do torneio, um campeão tecnológico não focar no dano, mas sim na sua utilidade, sendo então o novo canivete suíço da classe tecnológica. Eu neste vídeo quero explorar tudo o que ele tem, desde a parte de dano, onde vamos começar, e a rotação que vocês devem usar com ele, mas também as utilidades e onde podem então implementar tudo o que ele tem no seu kit. Por isso começamos mesmo com rotações, a ideia principal quando se quer o dano, que novamente o fogo não é dano, mas não significa que seja mau em termos de dano, ao que eu comparo por exemplo nesse aspecto é o Warlock, mas a rotação será segundo especial sem parar até ao final da luta. O que podem fazer é usar a trava dele, que é semelhante ao Falcão original, que é ao recuar e segurar o Warlock durante algum tempo, especialmente quando forem usar o segundo especial, já que não vamos abordar aqui ao detalhe a trava, mas enquanto temos a trava ativa, vamos ganhar avaliação crítica e vamos colocar mais roturas no segundo especial por cada golpe. E aqui entra outro ponto também importante, que é mais para a utilidade, mas convém mencionar aqui, é que ele não tem golpes críticos, mas sim roturas, e inclusive aqui o segundo especial, daí verem o dano vermelho quando se está a usar o especial. Mas caso esteja duplicado também, o que vai ganhar mais focado aqui na rotação do dano é mais tempo na sua trava, ganha mais 2 segundos e também ganha mais avaliação de ataque para complementar a avaliação crítica da trava nas suas habilidades base. Mas em relação mesmo à rotação simples de dano é isto, segundo especial até ao final, agora sim podemos explorar a utilidade que ele tem. E começamos logo por este aspecto que eu falei, de ele ter então golpes críticos transformados em roturas, ou seja, como o Senhor Sinistro, ou outros nós que punem golpes críticos, vão ser algo que eu consigo evitar sem qualquer tipo de problema, semelhante por exemplo ao Guardião ou Guilhotim 2099. Ele também consegue ganhar armaduras quando está a fazer os seus golpes, isto afeta o dano do segundo especial, mas na ideia simples de rotação de dano não é que seja importante mencionar, aqui sim é importante pela utilidade também que pode dar. Por exemplo, se o bónus de aumento de armadura for removido de outra forma que não seja quebra de armadura, ou seja, um místico anular ou um nó tentar remover, ele vai transformar essa armadura numa armadura passiva, ou seja, tem exatamente o mesmo efeito, tem exatamente a mesma duração. Outra pequena utilidade que pode ser importante em alguns casos é quanto mais armaduras tem, menor é a chance do oponente causar sangramentos. Por exemplo, aqui temos a Garota Esquio que se pode ver que não causa tantos sangramentos como devia, tendo em conta que o próprio do Capitão Sam tem vários aumentos de armadura e até mostramos aqui outro aspecto importante que é o seu bloqueio automático. Porque ele tem formas de bloquear especiais automaticamente e até bloquear especiais não bloqueáveis de mutantes. E também está ligado aos aumentos de armadura, que aqui em relação ao não bloqueável é apenas se tiver um aumento de armadura ativo, independentemente da quantidade, vai bloquear o especial não bloqueável. Mas por cada aumento de armadura também tem 10% de chance de bloquear automaticamente os especiais do oponente. Só que aqui temos um limite de 75% e aí liga a interação com mutantes, onde cada proeza no oponente também nos dá 25% de chance de bloquear automaticamente um especial. E onde podem ver aqui a diversão que é ao enfrentar, por exemplo, um apocalipse sem qualquer tipo de problema com as armaduras e com as nossas proezas. Agora vamos focar um pouco na parte de controlar poder que o Capitão Sam tem. Aqui digo já que ele não é o melhor a fazer isto, é mais um campeão para apenas evitar terceiros especiais nesses casos extremos. Não é, por exemplo, um campeão como um Doutor Destino para controlar poder, ou uma Hulk Buster, ou até um Warlock. Mas o que ele tem é as cargas de enfraquecimento, que vai colocando com os golpes no oponente, e quando chega a 25 acumulos, transforma-se numa drenagem de poder passiva. Que a quantidade não é muito importante, mas o que é mais usado é mesmo para impedir terceiros especiais. E aqui entra a interação, por exemplo, com nós como energizar, já que aí o foco principal nem é o oponente não ganhar poder, mas sim evitar que ele chegue ao terceiro especial. E aí entra essa interação, só que não se consegue muitas cargas dessas, porque também é com base nas chances dos críticos. E aí usamos o terceiro especial, onde ganhamos um bonus de precisão, que lá está, está nos a ajudar a conseguir golpes críticos, que vão aplicar as cargas de enfraquecimento no oponente. Ou seja, conseguimos acelerar esse processo de chegar à drenagem de poder. E ainda interage com o aumento de extremadura para conseguimos recuperar o que usamos aqui neste especial. Mas depois também temos interação com a trava, que se usarmos o terceiro especial com a trava ativa, colocamos um bloqueio especial que impede o oponente de usar qualquer tipo de especial por 10 segundos. E depois aí é a corrida para chegar ao máximo de cargas de enfraquecimento e manter apenas estes seis especiais o resto da luta. Mesmo se aplica ao nó de tudo ou nada, mas quando se liga os dois ao mesmo tempo, tudo ou nada e o energizar, aí é que entra um bocadinho mais de conflito, porque estamos a falar de imenso ganho de poder e não temos sequer tempo de nós próprios chegarmos ao terceiro especial. Mas se for em separado e energizar ou tudo ou nada, ele vai servir muito bem para impedir estes treceiros especiais do oponente. E como última habilidade eu quero falar do baluard, algo que conseguimos ao interceptar ou fazer um ataque pesado contra o oponente, enquanto temos pelo menos um aumento de armadura. E o bónus em si pode não parecer importante, a única coisa que faz na sua base é dar a proficiência de bloqueio, mas o importante aqui é que reduz também habilidades que o oponente teria se nos acertasse no bloqueio. E por exemplo aqui temos o ovo vermelho, onde sempre que ele está a acertar o nosso bloqueio, causa dano de calor. Mas tivemos o baluard e isso não acontece. Isto pode-se aplicar em diversos sítios, podemos aplicar aqui com campeões, como até o máquina de combate, com o seu primeiro especial, mas posso aplicar por exemplo a nós da transferência cinética, onde o oponente ganha poder ao acertar o nosso bloqueio, ou muitos outros nós que interagem com o nosso bloqueio para reduzir a proficiência de bloqueio, para ficarem não bloqueáveis e etc. E pode não parecer relacionado a este assunto, mas sempre que temos a trava ativa não vamos errar ataques no oponente, por exemplo da mecânica de invisibilidade da guilhotina 2099. E sempre que qualquer destas habilidades falha, vamos aplicar um pouco de dano de rotura no oponente. Que não é grande se pensarmos só em cada vez que a habilidade falha, mas mais por exemplo aqui o máquina de combate, como tivemos a ver com cada golpe do primeiro especial, ou o vermelho a cada golpe que nos atinge no bloqueio. Aí sim pode ser muito importante. Ainda há outros pontos que se poderia falar, por exemplo com o primeiro especial, colocar vulnerabilidade física, mas a ideia principal do Capitão Sam está falada neste vídeo. O que falta falar é sinergias. Temos aqui algumas que não é tão importante para o próprio Capitão Sam, mas o que ajuda é mais na parte também da utilidade. Por exemplo aqui a primeira, o Falcão, o Darkhawk e o Sauron, onde ele reduz a taxa de poder em combate do oponente enquanto temos a trava em recarga, mas o mesmo se aplica ao Falcão também original. Depois aqui, expectativas é uma sinergia que eu vou mostrar aqui um bocadinho de gameplay, que acho que até é bastante importante para a utilidade, que é quando usamos o nosso primeiro especial, colocamos um bocadinho de cura no oponente, o que sacrifica um pouco do resto da sua rotação com o segundo especial, com o terceiro, mas pode impedir regenerações em momentos específicos, ou nós por exemplo com o Buffet. Com dois dos Capitões Américas ganhamos fúrias sempre que aparamos o oponente, mas tem que ser mesmo sempre a parar. Não pode ser boquear apenas se não perdemos as fúrias, o que não é a coisa mais prática, pode-se usar, mas não é que seja prático estar sempre a aparar, especialmente por exemplo em campeões em que os especiais sejam muito longos. E aqui também convém mencionar o que faz aos dois Capitões, já que ao fazerem aparar, colocam um spam no oponente, tendo em conta que o mais usado é o da Guerra Infinita, é mais uma debilitação que ajuda toda a sua utilidade. A sinergia do Lua Branco também não é muito importante, quer para os Vingadores em si, onde ganhamos fúria, precisão e crueldade por 10 segundos no início da luta, e para o Soldado Invernal também não é que seja importante, que é o ataque certeiro durante os especiais, nem é para ficar depois do especial. Mas do Homem-Formiga, já fizemos aqui diversos vídeos no canal, e ainda vai haver mais um nos próximos dias, mas a ideia é que o Capitão Seme é apenas aumentar o efeito dos nossos homens de armadura, o que ajuda, claro, mas não é extremamente importante. O Homem-Formiga é causar cansaço no primeiro especial, e pausar todos por bastante tempo. Mas aqui não vou entrar em detalhes sobre o quão forte isto é, vou-vos deixar o vídeo onde falo sobre isso no final deste. Mas quero então pedir a vossa opinião nos comentários sobre o Capitão Seme, ou Capitão América Sam Wilson, um campeão que, quando conseguiriam do cristal, eu espero que vos ajude na vossa conta, não novamente na ideia do dano, porque não é o foco dele, mas sim outro canivete suíço que vai ajudar em diversos aspectos, quase novamente com o Warlock. Mas como eu disse, deixo-se aqui com o vídeo do Homem-Formiga, onde ele passa de zero a quero, literalmente o campeão que de longe fez mais diferença, entre estar sozinho e estar com as suas energias. Portanto, fiquem então por aqui, sou o Mr. King e até a próxima. Fui!